O Cristiano planta arroz em 1.100 hectares de terra nesta propriedade em Eldorado do Sul, a 15 quilômetros de Porto Alegre. A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul entre setembro e outubro atrapalhou o planejamento dos agricultores. A gente sabe desde outono e inverno que esse ano seria o ninho, né? Que teríamos chuvas na primavera, né? Que é justamente a época que a gente tem de plantio do arroz, pequeno de um ninho, baixa a produtividade em 10, 15%. Os temporais dos últimos meses atrapalharam a colheita e atrasaram o plantio do arroz no Rio Grande do Sul. As consequências já podem ser sentidas nesta próxima safra. O preço para quem compra em grandes quantidades já está mais alto. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados, a alta é de 16% no quilo do grão. O que o pessoal procura é começar a pesquisar mais preços. Normalmente tem um fornecedor fixo, tu começa a procurar outros fornecedores para tentar baratear esse custo, né? É o que mais acontece. De observar no cardápio do teu restaurante o que que impacta esse aumento no custo do arroz. Se é um aumento momentâneo, quantos por cento de aumento. No Rio Grande do Sul, as perdas causadas pela passagem de ciclones extratropicais deixaram prejuízo superior a um bilhão de reais para o agronegócio gaúcho. O estado é o maior produtor de arroz do país.